Acostumados com o faixa verde, aquele sistema que é vendido em talões, os motoristas estão tendo resistência com um novo modelo de cobrança de estacionamento na região central de Cuiabá. As reclamações são por conta da dificuldade de comprar créditos no sistema eletrônico. O sistema informatizado está em vigor desde fevereiro. Ele permite a cobrança do estacionamento rotativo de acordo com o tempo de permanência do veículo, mesmo se não completar uma hora. Basta o usuário se cadastrar no programa pela internet. Este consultor da CDL, que é uma das entidades que administram o sistema, afirma que o novo modelo é mais vantajoso para quem precisa do serviço. Alguns consumidores ainda não se conscientizaram da importância do estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo facilita aquele usuário que vem ao centro, que com a subida das classes, a classe C subiu para D, a D subiu para B, Então as classes foram melhorando o seu nível de vida e adquirindo veículos. E se o comércio do centro não tivesse, os corredores comerciais não tivessem o rotativo, esses clientes a maioria iam para os shoppings. Eu acho bem prático, facilita bastante a vida das pessoas, que você pode fazer isso em casa e chegar aqui numa boa. Não tem a preocupação de ficar procurando o fiscal ou a pessoa da faixa verde. Mas como eu venho bem pouco aqui, aí acaba optando pelo papelzinho mesmo. Mas nem todos aprovaram a mudança. Este homem, por exemplo, reclama da dificuldade que enfrenta quando precisa comprar os créditos do estacionamento. A maioria dos monitores não são preparados. Existe esse reloginho aqui, você marca o horário que você chega e a hora que você sai. Se você não encontrar ele na hora que você vai sair, não adianta nada você pegar e ficar marcando o horário aqui. Às vezes você tem que sair atrás do monitor, procurando um monitor por aí, para eles virem, para eles dar baixa no seu sistema. Porque senão o horário vai correr a mesma coisa. E duas horas é muito pouco. Já esta mulher afirma que o monitor da faixa verde registrou errado o tempo de permanência do veículo dela no estacionamento. Eu coloquei, no meu carro, 16 horas. Então eu tinha um crédito de 10 reais. Eu queria usufruir, porque além de ter esse crédito, usufruí-lo. Então eu poderia. E eu tinha dois reais ainda a mais de crédito. Então eu coloquei as 16. Aqui no sistema da faixa verde, a coisa que eu ultrapassei mais de duas horas. Alguns ainda preferem o modelo antigo. Aqui o cartão é mais prático para a gente, até mesmo não ter muita burocracia. Você já pega, já colocou no carro, né? E aí você já retorna do cartão. Na verdade eu não sei ainda sobre o outro cartão. É por isso que eu ainda estou na prática do dia a dia cartão papel, mesmo colocar no carro. Quem ainda não se acostumou com a compra de créditos do estacionamento pela internet, vai ter mais dificuldades no futuro. Isso porque a tendência é de que o modelo que usa o cartão de papel seja totalmente substituído. A tendência é acabar papel. O mundo está informatizado. É simples demais. Entrou, está lá, cadastrou o veículo. Pessoa física até cinco veículos. Pessoa jurídica é ilimitada, que aqui a gente atende até frotas de veículos de empresas, cadastram aqui, adquirem um crédito de 50, 100 reais para os carros pararem. E ela vai acompanhando aquilo. Semanalmente ela olha. Amém. Amém.